O inverno começou e com ele a natureza deu início a um lindo e silencioso espetáculo aqui na Baixada Cuiabana, a florada dos ipês, árvore do bioma cerrado muito famosa pelas várias tonalidades de cores exuberantes. A exemplo da capital, a paisagem começa a ficar mais bonita, servindo de cenário para belas fotos e vídeos que registram a particularidade dessas árvores, cuja floração é um espetáculo único e especial a cada temporada. Nos últimos dias, a Baixada Cuiabana tem recebido um charme a mais com a florada antecipada dos ipês rosas, que trazem com eles beleza e alegria para os dias que começam a ser marcados pela estiagem e o tom acinzentado das queimadas. Os ipês são árvores que gostam de calor e sol pleno, coisas que temos de sobra na nossa cidade. E conforme os especialistas, o frio e as chuvas fora de época registradas semanas atrás aqui na Baixada Cuiabana influenciaram diretamente na maturação das árvores, provocando uma antecipação da floração delas. É o caso dos ipês rosas e também da árvore barriguda, a exemplo desta no bairro Morada dos Nobres. Até mesmo alguns ipês amarelos, cuja floração acontece nos meses de agosto e setembro, começaram a desabrochar suas flores, como este plantado na Avenida do CPA. A exuberância dessas árvores pode ser registrada apenas uma vez no ano e dura no máximo 15 dias. A temporada das flores do cerrado vai até o mês de setembro. Até lá, poderemos apreciar a beleza dos ipês e todas as flores silvestres, colorindo e embelezando a Baixada Cuiabana.